Música Proteja-me, servo! Música Eu tô vencendo esse negócio sozinho! Música Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada acabou de ser todas as novidades da atualização da versão 10.20 do Fortnite mas antes de ler as notas do patch, eu quero falar sobre um evento novo que já foi anunciado por eles lá no site como vocês puderam ver no início do vídeo coloquei o trailer desse evento e olhem só o que eles escreveram numa matéria lá no site da Epic o caos chega ao Fortnite, saudações viajante habitantes de Pandora chegaram ao Fortnite e trouxeram algo característico do planeta, o caos a partir de hoje até o dia 10 de setembro dispare e saqueie pela área de fenda de Pandora e enfrente desafios temáticos para obter recompensas grátis e garanta a Poka Tom Psicopata na loja ou seja, terão desafios com recompensas grátis o que já é uma parada que todo mundo gosta afinal, itens grátis não tem o que reclamar né se você vai espalhar o caos, precisa ter o visual certo garanta a Poka Tom Psicopata na loja e esbanje estilo com o Clap Trap nas costas aí então os itens desse pacote que vai ser lançado no jogo provavelmente agora logo após a atualização né a área de fenda de Pandora apareceu no mapa trazendo o visual icônico do planeta e um bônus extra se você ficar um tempo suficiente sem receber dano você regenera escudo há algumas outras surpresas para você descobrir ao semear o caos em Pandora ou seja, dentro dessa área né dentro dessa fenda aí que vai ter no biome de deserto do mapa a parada especial que você recupera escudo se você ficar um tempo né sem tomar dano crie sua própria Pandora usando as estruturas pré-fabricadas no modo criativo do Fortnite mude o visual do seu local usando o novo filtro da câmera e compartilhe só para a prima usando a hashtag hashtag Fortnite vs Mayhem agora sim vou ler aqui para vocês as notas do patch dessa atualização que também tem grandes novidades olhem só no Battle Royale uma novidade né que já tinha sido anunciada é a bolha de proteção essa bolha não é fácil de estourar proteja-se debaixo dessa redoma protetora que é invulnerável a projéteis e explosivos armas e itens bolha de proteção item raro ou seja, da cor azul encontrada em saques de chão baús, entregas, suprimentos e máquinas de vendas dura 30 segundos cria uma grande bolha que bloqueia projéteis e explosivos mas jogadores podem atravessá-la projéteis e explosivos podem ser disparados de dentro da bolha mas não podem sair dela o emissor da bolha tem 400 de pontos de vida destruí-lo desativa a bolha ah tá então você pode destruir a bolha apenas destruindo o emissor que tem 400 de vida mas é claro não é fácil né causar tanto dano assim tão rápido numa partida bruto o ícone de mapa do bruto continuará visível para todos os jogadores depois que jogadores entrarem nele nossa isso é muito bom mano isso é muito bom todo mundo sabe que o ícone do bruto só aparece no mapa quando ninguém tá dentro dele quando alguém pega ele desaparece agora pelo jeito ele vai continuar aparecendo no mapa né o ícone seguirá o veículo conforme ele se mover fizemos isso para aumentar a percepção da presença e localização do bruto para todos os jogadores da partida as mudanças do bruto abaixo foram implementadas entre 22 e 23 de agosto essas mudanças estão agora também nos modos arena e em torneios diminuímos a quantidade máxima de foguetes disparados aquelas mudanças que eu já comentei aqui no canal são muitas mudanças no bruto que ele foi super atrefado que eu não vou comentar aqui agora já que foi somente implementado no modo arena e nos torneios também ok fenda do ferro velho reabilitamos a fenda do ferro velho em todos os modos de jogo ela tinha sido removida por conta de um banho e agora ela voltou e olhem só direto para o cofre ou seja itens removidos do jogo inversor de tempestade metralhadora de tambor rifle de precisão meteorológico tá 3 itens com certeza o mais polêmico é a metralhadora de tambor engraçado que a sniper meteorológica foi adicionada há pouco tempo e agora já foi removida mas enfim a metralhadora de tambor a famosa Thompson foi colocada no cofre hoje com certeza a galera vai usar muito mais agora a SMG com supressor já que muita gente não gosta da SMG de rajada tá ligado mesmo assim comente se você gostou ou não da remoção da metralhadora de tambor aí na atualização de hoje e é claro muitas correções de erro também nas armas e itens mas eu não vou ler aqui para você já que não tem tanta necessidade de qualquer forma vou deixar na descrição do vídeo o link das notas do patch para você conferir tudo com calma tudo certinho mudanças na jogabilidade pandora um sinalizador de fenda criou a área de fenda de pandora no oásis perto do paraíso das palmeiras parte da colaboração entre fortnite mais caos essa área de fenda lembra muito o planeta pandora mas é mais do que só uma inspiração visual a área também segue as regras do planeta na área de fenda jogadores começaram a gerar escudo após 4 segundos sem receber dano pandora ficará disponível até o dia 10 de setembro ou seja pelo visto é um local no mapa por tempo limitado cidade torta adicionamos caminhos transitáveis que conectam a cidade às colinas adjacentes fizemos isso para melhorar a experiência nos círculos avançados na cidade torta e é claro muitas correções de erro também na jogabilidade arte e animação algumas correções de erro mudanças do áudio ajustamos o formato da atenuação do áudio da fenda de ferro velho de uma esfera para uma cápsula fizemos isso para aumentar a audibilidade na verdade dos objetos da fenda de ferro velho gerados muito altos reduzimos o volume do áudio do superaquecimento da metralhadora giratória interface algumas correções de erro apenas no modo replay também algumas novidades e correções mas isso sempre acontece toda semana então acho que não tem necessidade em ler aqui para vocês também e por último o número da royale mudanças para quem joga nos dispositivos móveis olhem só o iOS agora otimizará o contudo durante a primeira execução do jogo após instalar um patch isso ajudará a reduzir atrelamentos e tempos de carregamento ao esperar o ônibus de batalha partir reabilitamos o suporte para 60 fps no iPhone 8 interessante e atualizamos as imagens que aparecem na tela durante o processo do patch e também algumas correções de erro nos dispositivos móveis e hoje também chegaram muitas novidades no modo criativo olhem só as principais novidades desse modo de jogo conjunto de construção de Pandora recrie seu cenário favorito de Pandora o Fortnite terá um bloco temático de Pandora no futuro próximo por isso não se esqueça de enviar e compartilhar suas criações parte da colaboração Fortnite mais caos Ilha Árida cânion com temática de deserto com cumes altos e rochas irregulares inspirado na área desértica de Pandora no mapa Battle Royale e comunicação novas maneiras de deixar seus jogadores por dentro da ação com a adição do dispositivo alto-falante e do dispositivo de mensagem do HUD um negócio muito interessante e que haja luz permita que seus jogadores explodam os cantos mais sombrios do mapa com a tocha e a pistola com lanterna mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí o que você achou a sua expectativa aí do evento Fortnite mais caos chegou um novo pacote no jogo e também pelo visto desafios com recompensas gratuitas e é claro que você achou também das novidades aqui das notas do patch afinal a metralhadora de tambor foi removida hoje eu quero saber aí as opiniões de vocês se você gostou dessa mudança ou não e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e é claro mande para o amigo Senna para ele ficar sabendo de todas essas novidades da atualização de hoje aí do Fortnite então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui